Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos fazer um unboxing de aparelhos X7 que eu comprei pelo Shopee. Bom, então tá aqui o pacote, é pra ter três relógios, três smartwatches X7 da nova versão. Eu mandei mensagem pro vendedor antes de fechar a compra, ele confirmou pra mim que era. Essa compra aqui chegou relativamente rápida, até eu tô achando estranho porque eu comprei coisas antes dessa compra aqui com o mesmo vendedor que até agora não chegou e essa daqui acabou chegando antes. Não sei dizer por que isso aconteceu, tá? Mas foram aí em média 20 dias pra tá chegando essa encomenda. Eu confirmei aqui no aplicativo, eu fiz o pagamento no dia 15 do 10, tá? E tô recebendo hoje dia 28 do 10. Então foram aí praticamente duas semanas, eu achei que chegou bem rápido mesmo, não entendi porquê. Mas enfim, tá aqui a embalagem, tá? Infelizmente o correio colocou a etiqueta bem aqui em cima do vendedor. Eu vou tirar aqui pra tentar ver como que foi declarado. Não fui taxado, chegou aqui pra minha casa normal. Ele declarou como móvel e acessórios, celular e acessórios no caso, né? E declarou o total de 14 dólares e 16. Vamos abrir o nosso pacote, então. Já vi que ele embalou com plástico bolha. Parece que as caixinhas estão em perfeito estado. É muito bom pra gente revender depois, né? Caixinha amassada fica complicado. Então já um ponto positivo aí pro vendedor, mandou bem embaladinho. E só lembrando que o link do vendedor eu vou deixar na descrição do vídeo. Nossa, pessoal, muito bem embalado. Super gostei, hein? O vendedor tá de parabéns porque foi até difícil desembalar aqui. As caixinhas chegaram em perfeito estado. Essa daqui tá só um pouco amassadinha aqui, mas coisa mínima, né? Muito bom. É pra ser um de cada cor. É pra ser um preto, um branco e um rosa. Vamos abrir aqui. Ah, olha lá. O rosa. Gostei da pulseira. Só lembrando que é a primeira vez que eu importo o X7 desse vendedor, tá? Então tô conhecendo aí o produto junto com vocês. Nossa, muito top o smartwatch. Aqui nós temos a película. Perfeito. Nossa. Perfeito esse smartwatch, hein? Show de bola. Vamos ver se ele tá ligando. É, ele não vai ligar porque tá sem bateria. Mas aqui eu dou uma carguinha de bateria e já volto mostrar pra vocês aqui ele ligando. Nossa, esse rosa é lindo. Amei. Muito bom. Aqui temos o carregadorzinho. Apesar dele ter esse formato redondinho, ele não é por indução, ele é magnético. Tem uns pininhos aqui, tá vendo? Pra carregar. O rosa tá ok. Veio certinho. Vou deixar aqui do ladinho pra gente abrir os outros. Este é pra ser um branco. Ah. Nossa, gente, que lindo. Tá muito lindo esses relógios. Olha só. A qualidade deles. Sensacional. Ó, aqui a tela. Tô tirando a película. A tela vai ir perfeita, assim. Um arranhãozinho, hein? Vamos ver se esse liga. Ah, legal. Esse ligou. Esse aqui já dá pra gente ter uma ideia. Hum. Menu coméia bem fluido. Vamos ver as watch faces. Se eu consigo. Ah, aqui é o atalho pra mensagem. Vamos ver onde que é. Ah, arrastando pro lado as watch faces, ó. Tô aprendendo aqui junto com vocês ao vivo aqui no vídeo. Vamos passar aqui pelas watch faces. Ah, esse da Minnie, bem gracinha. Nossa, gente, que relógio bonito. Bonito, hein? Show de bola. Lembrando que ainda não é uma resenha completa. Ainda vou trazer no canal a resenha completa. A pulseirinha. Gostei da pulseira, tá? Parece ser uma pulseira bem ok, bem macia. Tô com o custo do relógio. Tô gostando bastante desse produto, hein? Aqui tá o carregadorzinho manual. Muito bom. Muito, muito show de bola. Vendedor aí, tá? Tá de parabéns. E esse, então, é o preto, ó. Isso daqui, eu vi as fotos das pessoas que postavam lá nas avaliações. Eu achava que era rebarba, mas é só sujeirinha, ó. Você passa a mão e sai tudo. E esse é o preto. Lindo também, olha só. Muito, muito, muito bonito o preto. Aí, esse não vai ligar. Esse tá sem bateria. Tem que pôr pra carregar. E, vamos lá. Também o carregadorzinho e o manual aqui, certinho. Bom, vocês puderam perceber que todos eles são da caixa preta. Essa caixa preta significa que ele é a versão atualizada do relógio. Era exatamente essa que eu queria, porque ela tem mais watch faces. Esse relógio aqui é pra fazer ligação, tudo certinho. Então, futuramente aí no canal, vocês vão estar conferindo o review completo do smartwatch. Aqui foi um unboxing mesmo. Acabou de chegar aqui em casa, eu abri junto com vocês. E tá sensacional. Esses relógios, eu gostei muito mesmo, hein? Perfeitos. A caixinha é um papelão de qualidade. Então, já valoriza aí o produto pra venda. Tem uma caixinha bonita, apresentável. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Ficando alguma dúvida sobre o vendedor, sobre o relógio, podem deixar nos comentários. Também podem... E se você quiser que eu queria passar aqui e deixar pra você, é que eu criei um grupo no Telegram pra quem deseja iniciar nas importações de sites da China pra revender aqui no Brasil. Você que tem interesse em estar complementando sua renda, fazer um dinheirinho extra. Esse grupo vai servir pra gente trocar ideias, informações, falar sobre vendedores, produtos, mostrar os nossos produtinhos quando a gente recebe. Então, eu acredito que vai ser um grupo muito bacana, que vai agregar muito valor. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar lá e entrar no grupo e fazer parte da nossa família. E se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho pra receber as notificações quando eu postar novos vídeos. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!